Se você quiser pintar como eu pinto, pegue o pincel e vamos pincelar Na tela desse amor, tudo é surreal, eu sou o seu artista Já vou pintar, vou pintar, grande galera, já vou pintar só um tempo Já vou pintar, vou pintar, quero pinta, pinta meu bebê Já vou pintar, vou pintar